E o deputado estadual Chuchu Dão Molim do PSC teve a verba indenizatória referente ao mês de setembro no valor de 65 mil reais cortada. Isso aconteceu porque o parlamentar faltou a uma das sessões do Legislativo. A medida foi tomada pelo presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, que havia avisado que isso ia acontecer. E essa informação do corte foi dada pelo próprio presidente do Poder Legislativo. Mas, voltando ao caso do parlamentar Chuchu Dão Molim, ele também esteve ameaçado com um processo e poderia até perder o mandato. Mas o Tribunal Regional Eleitoral o livrou da cassação. E é com o deputado que nós vamos conversar agora aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, deputado. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Deputado, do processo lá do TRE ou só se livrou? Mas aí, vai conseguir se livrar do corte da verba indenizatória? Ou já determinaram que, ó, vai cortar e não tem choro? Infelizmente, da maneira que as pessoas divulgam as coisas, distorcem tudo, né? Eu fui denunciado por pessoas de candidatos do passado, falando que eu era um agente político num local público pedindo voto. Primeiro que eu nunca pedi voto lá, isso ficou comprovado, não tinha prova nenhuma. E outra, uma coisa totalmente absurda, pediram minha cassação falando que eu era agente político. Eu não tinha mandato, cargo nenhum. Eu era apenas um candidato. Então, lamentavelmente, pessoas do bem, quando querem entrar na política, tem esses conchavos, essas maldades, sacanagens, mas justiça foi feita. Foi unanimidade, o TRE com certeza derrubou e já está arquivado. Então, só tenho aqui agradecer a Deus e as pessoas que acreditam em nós. Porque mesmo com todas essas mentiras, eu fui muito bem votado. Porque as pessoas confiam no meu caráter e na nossa história de trabalho. Agora, o senhor se refere ao processo de cassação, que foi uma das perguntas que o Lúcio fez. E a outra pergunta que ele fez sobre a verba indenizatória, deputado? O senhor falou, na resposta anterior, o senhor falou em sacanagem. Perfeitamente. Esse termo serve para a verba, esse caso da verba indenizatória também, ou não, deputado? Não, gente, a verdade é que estão distorcendo também tudo isso. Primeiramente, semana passada, eu participei de todas as sessões, pontualmente, como faço na maioria das vezes. E não foi votado nada. Nem por isso eu fui criticar alguém. Porque os deputados têm que atender prefeitos, eles vão visitar municípios, vão para Brasília, vão buscar verba, vão discutir parcerias. Eles estão lá nas secretarias. Mas para essa semana não foi avisado que se faltasse iria ter o corte? Perfeitamente. Só que eu tenho uma agenda. Nesse dia da sessão, só para vocês entenderem, eu recebi em sorriso o engenheiro Henrique, do DENIT, num grande evento do setor produtivo, que tinha lá todo o Mato Grosso, no sexto simpósio pós-coleta, onde nós estávamos discutindo logística e a BR-163, que lamentavelmente já matou mais de 500 pessoas, só depois da concessão. E isso muita gente não divulga, né? Então eu estava lá cumprindo o meu papel de deputado para cobrar do governo federal o reinício imediato dessas obras junto com o exército e o setor produtivo. E na terça-noite, eu estava em Lucas do Ouro Verde, junto com o governador, inaugurando uma unidade do Senai, muito importante para a região, e também discutindo a implantação do SEBRAE em Sorriso. E aí, eu como eu sigo regras, eu sou um deputado disciplinado, eu encaminhei o memorando, que foi lido lá na tribuna, eu posso faltar até quatro sessões normalmente, desde que eu justifique, até porque eu já fui deputado federal. E desde o primeiro dia que eu assumi... E essa justificativa não é atestada, como disse aí, não é só saúde, seria um outro problema. É um procedimento normal da casa. O que acontece que eu defendo com que a gente não possa ter ações conforme o vento vai. É, desde que eu assumi como deputado estadual, eu estou propondo a mesma regra de Brasília. Deputado que faltou, já desconta, e eu sou a favor disso, e eu parabenizei o presidente. Só que... Você falou em perseguição? Eu não falei para ninguém isso. Não, na imprensa saiu que o senhor disse assim, isso é uma perseguição, porque eu sou do interior. Com todo respeito à imprensa aqui, porque eu sou do interior. O senhor falou que, aproveitando o cota zero lá, o peixe, o senhor falou que foi uma isca? Isso o senhor disse ou não? Não, perfeitamente. Eu espero que não seja uma isca. Mas eu não me preocupo com isso. Eu acho que o Botelho tem oportunidade, tem um grande respeito por ele, porque o meu sonho ali é o seguinte, só para concluir a questão de Brasília. Quem não participa da sessão tem que cortar. O ponto. Ponto. Aí entra as justificativas. Cumpriu o regimento, o nosso código de ética, devolve. Ponto. Até porque o importante, cidadãos que nos escutam, é ter o quórum e as aprovações. O que não pode é ficar toda vez tendo lá meia dúzia de deputados. Nós somos em 24, muitos deputados são do interior e nós temos agendas importantes. Um exemplo, só para responder. Quarta retrasada, um ministro do meio ambiente esteve aqui e ele me convidou para acompanhar ele. Então, eu tive que, de última hora, representar a Assembleia. Eu me desloquei para o interior. Então, as agendas nossas, infelizmente, às vezes, a gente não está lá. Mas nós temos outros colegas. Então, o que até hoje cedo, num programa... Eu tenho que fazer isso com outros deputados. Se ele não justificar... Por exemplo, se todo mundo fala assim, olha, eu tive um compromisso em tal lugar, o outro deputado também teve a programação dele. E aí, como que fica o plenário? Sem votar. Eu estou justificando. Aí, o quão que o senhor se referiu... Perfeitamente. Tem que cortar. Mas é que você tem quatro sessões por mês. Até quatro? O senhor já usou as quatro faltas? Não, eu trabalho. Eu não sigo aqui pela imprensa ou pelo presidente. Eu faço a minha parte. O senhor se referiu às quatro, que o senhor tem direito a quatro justificadas. Eu falo que é o regimento até quatro. Se o senhor já justificou as quatro ou não, ainda tem mais direito às três? Eu fui a Brasília, todas são justificadas. Entendeu? O que eu estou querendo dizer a todos tem que ter regra. E a regra não é conforme o vento. Na minha opinião, nós temos que usar o regimento da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Não participou, corta. Justificou, devolve. Ponto. Só que eu também tenho um projeto de lei que todas as nossas sessões, elas têm que ter no mínimo 24 horas antes a pauta. Nós recebemos a pauta na hora. Eu estou cobrando lá uma reforma no nosso regimento interno. Nós temos que enxugar aquilo lá. Tem muita mudança. Mas as sessões deliberativas, deputado, as sessões deliberativas em plenário, é lógico que é em plenário, não é isso? Elas não têm que ser prioridade para os parlamentares? Agora, depois que 500 pessoas morreram na BR-63, mortas em acidente, pós-concessão. Se você falar que eu não vou defender isso lá, eu abandono meu cargo. Me desculpa, mas nós temos muitas coisas importantes. Como eu acompanhei o ministro, veio buscar entendimento aqui para a gente buscar avanços no combate a incêndios. Então, prioridade aqui é o interesse público. E aí tem mais 23 deputados que estão lá. Agora, se você faltou e não justificou, eu sou a favor de cortar sim e ponto. O senhor fala de medidas jogadas ao vento. É uma crítica ao presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. O senhor acha que existe aí até mesmo uma perseguição porque é do interior? Não, não tem perseguição. Porque é do interior? Ele precisava votar alguns projetos. Ele está certo. Só que eu cumpri o regimento. Inclusive, teve radialistas hoje cedo que foram infelizes. Primeiro falaram que eu fui contra. Nada, gente. Eu fui lá e parabenizei o Botelho. Botelho, parabéns. Só que nós temos que fazer com que isso seja colocado no papel, uma reforma, que a pauta da sessão chegue 24 horas antes. Vocês programam uma pauta aqui também? Não tem como você sentar aqui simplesmente o que vai ter hoje. Imagine nós votarmos o interesse da população sem ler o que vai votar. Mas parece que teve um resultado, não é, deputado? É óbvio. Por exemplo, ontem estavam lá os 24 deputados. Isso só aconteceu no dia da posse? Não, outras sessões também já teve. Não, não, mas ontem estavam os 24. E estava tendo um problema de quórum, porque senão o presidente não tinha dado aquelas duras na semana passada. Ou seja... Na maioria das vezes eu vou lá sempre, 8 horas da manhã. E ninguém elogia. O que o senhor está colocando é o seguinte, olha, o corte que estão fazendo em cima de mim deve fazer nos outros. Não, não é questão de corte. É questão de respeitar regimento interno e o nosso Código de Ética. Respeitou, ponto. Se eu vou servir de exemplo aqui, eu fico feliz que como cidadão, eu estou cansado de conversa fiada, gastança e empurrar com a barriga. Nós temos que ter uma reforma lá. E eu não me preocupo com isso. O que eu só quero é que a coisa seja justa e séria. E me respeitem, porque hoje eu vi jornalistas falando coisas que eu nunca falei. Estão me usando, mas que seja para o bem. Inclusive, está tudo gravado lá. Tira um tempinho, pega as gravações e divulga a verdade. Que eu vou ficar muito feliz de contribuir com a mudança que a Assembleia tem que ter. Ponto. Tem que mudar. Claro. Tem que ter reforma lá também. Não tenha dúvida. Eu cobro isso toda semana. E nunca ninguém me entrevistou. Tribunal de Contas estavam falando. Eu tenho que fechar aquilo lá. Aquilo é uma gastança, quase 400 milhões para um órgão auxiliador. Se auxilia a Assembleia, nós já temos tantos instrumentos de fiscalização que eu não sou contra. Tem que fiscalizar. Nós temos hoje inteligência artificial. Nós temos hoje muita tecnologia. Agora eu sou contra a fiscalização. O Tribunal de Contas é um peso que não precisa. Eu quero que vocês me chamem aqui para discutir outros projetos. No Tribunal de Contas não precisa desse tribunal? Nesse momento está custando muito caro para um resultado ineficiente. Ineficiente, até porque aprovar as contas do governador retrasado, que é réu, confesso, ladrão. É a cobra da copa aí vocês noticiaram. O ex-governador incompetente, aprovar as contas. Não é verdade? Então o que vocês vão julgar disso? E aqui querem me usar como cara que não trabalha, que isso, aquilo, gente, me poupe, né? Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Médio. Nas nossas redes sociais está lá, a gente acompanha minha vida pública, é transparente. Eu tenho o maior respeito pela imprensa, mas é bom a gente pegar os bons exemplos e eu tenho um monte aqui. E sugestões e críticas também é bem-vinda. É importante, até porque o ano que vem tem eleições, nós temos que convidar mais gente a se envolver, a participar. E desse jeito muita gente acaba, poxa, eu conheço ele, o cara é do bem. E aí estão enrolando, o cara é do bem, não quer se envolver em política. Então é desse jeito, tá? Obrigado. Obrigada, deputado. Que Deus abençoe a todos aí.